Fala galera, beleza pura? Hoje vamos para mais um vídeo top, hoje vamos falar sobre vidro elétrico no Voyage 4 Portas. Bora, tá ansioso? Vem, fala com nós. E as máquinas, como é que funciona isso? Achar uma máquina de Voyage 4 Portas com motor funcionando é muito difícil, é a famosa mosca branca de olho azul. Então o que a gente recomenda fazer, o que a gente faz aqui em nossa loja? A gente faz isso, a gente pega as máquinas deles, que essa é uma original, e aí a gente usa toda a estrutura de fixação para não furar o carro. A base do vidro, que é o guia diferente, porque o Voyage 4 Portas não tem quebra-vento, o meu Voyage, acho que vai dar para vocês verem que ele tem o quebra-vento. Então a máquina, a posição dela é diferente, para dosar o peso, né? E aí o que a gente faz? Usa a estrutura, usa a fixação e adapta o motor. Aí vem os cabos de aço e a mecânica. Pode ver que ela tem uns cinhos aqui da Volkswagen e tal. É tudo original aí. Já já eu mostro para vocês, ela é pronta. Recebemos o chicote, para dar uma intro aqui, como é que funciona as peças, legal? Aqui temos o chicote dianteiro, com os plugues certinhos para os botões e o conector para o módulo de vidro. Aqui temos dois módulos de vidro. Ele faz subida e descida, ambos dianteiro e traseiro, e eles são sensorizados, legal? Então aqui temos o chicote. Aqui é o chicote 2, que essa ponta vai para o módulo. Essa daqui vai para o console, que é onde vão os botões. E aí um para cada porta, legal? Dois chicotes individuais. Aí aqui, eu já cortei. Essa peça tinha um trincadinho aqui, mas enfim, ficou bem legal até. Esse é o console, então aqui a gente tem o botão de trava, né? E o bloqueio dos vidros. E aqui os botões individuais, o vidro traseiro. Logo aqui ao lado, temos os três botões individuais para cada porta, né? Então, três nas portas e dois no motorista. Então o motorista vai comandar a dele e a do passageiro. E os dois de trás daqui. Então, totalizando, dá sete botões. Legal? Cinco aqui, né? Nas portas e dois no console. E mais um de bloqueio. É isso. Agora eu vou começar a passar e mostrar para vocês já funcionando. Galera, o carro já está pronto. Porventura aqui, já aproveitou, negociou e colocou umas rodas 17. Bananinha, ficou a coisa mais linda. O alarme já está pronto, a gente colocou o alarme, trava elétrica e o vidro elétrico. Então essa é a chave canivete. Por aqui, a gente consegue acionar o alarme. Segurou o auxiliar, ele desce os quatro vidros. Legal. Acionou o alarme, tranca e já sobe os quatro vidros. Agora eu vou mostrar um pouquinho da parte interna aqui. Trava elétrica que a gente colocou, esse é o interior do carro. Lembrando, o carro vai fazer uma tapeçaria, vai voltar com o banco recado. Então logo, logo a gente tem um vídeo completo do carro pronto, vai ficar coisa linda. Aí o forro já está montado com o original. Aqui ficou o botão duplo, motorista e passageiro. Ali no meio do console ficou os dois traseiros. E aqui temos os botões individuais de cada porta. Legal galera? Então dá para mostrar para vocês aí. Como é que ele vai funcionar aqui? Virou a chave. Ele já funciona, ele é temporizado. A iluminação é âmbar. O cliente pediu que fosse essa cor mais puxada para o vermelho. Então aqui também os botões. Então ele já é sensorizado. Subiu direitinho. Mesma coisa do passageiro ali. Detalhe que os vidros do quatro portas não tem quebra-vento. Aqui na parte de trás. Vou mostrar para vocês aqui também. Como é que ficou. A gente padronizou aqui, aproveitou o buraquinho de onde era a maçaneta. Aí ó. Aí ó. Funciona lisinho. Aqui no console temos os que comandam os vidros traseiros. E aqui é o botão de bloqueio. Então temos aqui o botãozinho de bloqueio. E o botãozinho da subida dos vidros. Legal? É isso aí. Mais um carrinho pronto. Se você gostou, desce o dedo no like. Compartilha. Tem dúvidas, deixa nos comentários. E valeu. Obrigado. Até o próximo serviço. Tchau. 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 Tchau, tchau.